Música Leia na edição desta sexta-feira, 20 de dezembro, da Folha da Região. Buracos tomam conta de ruas e avenidas no Jardim Atlântico, bairro que foi entregue há apenas dois anos em Aracatuba. Prefeitura de Penápolis abre concurso público para 80 vagas, distribuídas em três áreas. Prefeitura de Ibirigui receberá 2 milhões de reais do governo estadual para concluir construção de novo pronto-socorro, obra iniciada há cinco anos. Folha da Região, todo mundo lê. Música Música